Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje estarei fazendo aqui para vocês um bolo de fubá de frigideira, é fit e é delicioso. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita, só um minutinho. Bom, nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de fubá, 1 colher de sopa de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de leite desnatado, 1 colher de sopa de requeijão light cremoso, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de sopa rasa de adoçante culinário estévia, canela e queijo minas light, tá? Eu piquei bem pequenino e bem picadinho. Pode estar colocando também o queijo coado, só que ele está bem caro, tá? Então, como eu não tenho, eu estou colocando esse minas que ele é light, tá bom? Bom, então vamos para o modo de preparo. Nós vamos estar misturando tudo, tá? O fubá, só um minutinho. Aveia. O leite. O adoçante. O requeijão. O fermento. A canela é opcional, tá? Vou estar colocando um pouquinho. Lembrando que quem tem pressão alta, evitar um pouco a canela, tá? E o queijo. Bom, aqui nós vamos misturar bem. Se precisar mais de leite aqui na massa, pode estar colocando, tá, gente? Eu vou misturar aqui, se precisar de mais um pouquinho, eu vou estar colocando mais um pouquinho de leite aqui, tá? Aqui não vai precisar de mais leite não, tá? É assim mesmo a massa. Eu vou estar levando ela agora para a frigideira para fritar o nosso bolo. Agora, quem quiser colocar mais um pouquinho de leite, tá, gente? Mas eu acho que não há necessidade não, tá? Aqui já está bom. Bom, vamos levar para a frigideira. Só um minutinho, volto aí com vocês. Bom, é assim mesmo a massa, tá? Agora eu vou estar colocando aqui na frigideira. Um minutinho. Fica muito gostoso esse bolo. Prontinho, gente. Vamos estar esperando fritar de um lado. Fritar não, né? Assado, né, gente? Como é no fogão, a gente fala fritar. É bolo de frigideira. Eu queria que o meu ficasse redondinho, mas não ficou, não. Deixa eu lavar essa colher aqui, tirar esse excesso aqui. Essa colher não, essa espátula. Eu acho que já está bom, gente. O meu espedaçou. Ô, dó. Estava bom, viu? Gente. Espedaçou o meu bolo. Ô, dó. E fica muito gostoso esse bolo. Só um minutinho que eu vou consertar ele aqui. Gente, vai estar um cheirinho. Muito bom. Essa espátula é pesada pra danar, porque ela é puro silicone. Mas ela é bem pesadinha. Vai espedaçar de novo a minha... Do meu bolo, não. Pode não. Tem uns pedaços aqui que... Eles pedaçam mesmo, viu? Não tem jeito, não. Uma dó. Tem que ser colocado na... Na frigideira aos pedaços, aos poucos mesmo, viu, gente? Eu que quis colocar ele todo. Aí, ó. Ele não vira todinho, não. Bom, aqui já tá pronto. Eu vou estar tirando e vou estar experimentando pra vocês verem. Fiquem com o bolinho. Fiquem comigo aí. Bom. O bolinho ficou pronto. Ele ficou espedaçado, né, gente? Por quê? Não coloquem ele todo de uma vez. Vai colocando aos pouquinhos, tá? Ele é assado, ele é frito na frigideira, aos pouquinhos mesmo, tá? Eu, porque quis colocar tudo ao mesmo tempo, achando que era pãozinho. Mas não, é bolo, é bolinho, tá? Mas vamos experimentar. Geralmente, gente, as receitas fit não ficam bonitas, né? Porque não pode colocar muita coisa assim. Leite condensado, creme de leite à vontade, né? Então, a farinha é diferente, às vezes, né? Então, realmente não fica aquele prato maravilhoso. Mas fica muito gostoso e muito saudável. Tá? Vamos estar experimentando. Então, o bolinho de fubá de frigideira fit. Vamos lá. Gente, sem comentário. Esse é sem comentário mesmo. Ficou delicioso. Muito bom, gente. Mas muito bom mesmo. Eu falo de coração. Ficou muito bom. Quebrou todo ali na hora. Desculpem, tá, gente? Porque eu fiquei errada. Eu devia ter colocado aos pouquinhos, tá? Então, vocês fazendo, vocês vão colocando as colheradas, tá? Não faz igual a Rose Ruas fez de colocar tudo ao mesmo tempo, não. Porque na hora de virar, talvez até se vocês colocar tudo, vocês consigam virar melhor do que eu, né? Gente, sem comentário. Ficou gostoso demais, tá? Delicioso esse bolo de frigideira de fubá. Nó, delicioso. E é fit, gente, tá bom? Podem comer sem culpa, moderadamente, tá bom, gente? Bom, compartilha esse vídeo para mim, gente. Compartilha esse vídeo na rede social de vocês. Compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês. Compartilha esse vídeo no Face de vocês, tá? Tem muita gente que vai querer, vai ver essa receita e vai querer fazer, tá bom? Bom, é isso aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa receita minha. Me desculpem a hora de eu ter virado ali e ter espativado tudo, gente. Porque já expliquei para vocês. Coloca aos pouquinhos, tá? Mas fica delicioso mesmo. De coração eu falo isso para vocês, tá? Podem fazer sem medo, tá bom? Beijos no coração... Ah, se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, tá? Deixa o seu comentário. Não esqueçam, gente. Não esqueça de deixar um joinha aí para a Roserruas, não. Tá? Não esqueça de deixar meu joinha. Às vezes vocês ficam meio assim e tal, mas deixa um joinha aí para mim, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.